Isso aí galera, Johnny do Carmo aqui com vocês, nosso décimo vídeo aqui do canal. E pra comemorar essa ocasião especial, eu trouxe aqui um convidado, o Jefferson Silva, amigo meu de muitos anos, né Jequinha? Muitos anos. Muito tempo, né? Mais de 20, né? Mais de 20. Mais de 20. Mais de 20. Isso significa que a gente tá ficando velho, né tio? Velho, exatamente. É isso aí, o Jefferson... Oi? Uma coisa boa, né? Bom, mas experientes, né? O Jefferson é violonista, guitarrista, toca muito. E hoje a gente vai fazer uma música que ele escolheu, hein gente? Eu fiquei muito feliz por ele ter escolhido essa música, é uma música que eu acho muito da hora, muito bonita. Do Leone, Garotos, né Jefferson? É isso aí. Música do Leone e a gente vai fazer. É isso aí, vamos lá Jequinha. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações, meninas são tão mulheres, Seus truques e confusões se espalham pelos pelos, pelos, boca e cabelo Peitos e poses e apelos me agarram pelas pernas, certas mulheres Como você me levam sempre onde querem, garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto, esperto de uma mulher São só garotos Seus dentes e seus sorrisos, mastigam meu corpo e juízo Então são mãos e braços, beijos e abraços, pé e barriga e seus laços São armadilhas, são armadilhas e eu não sei o que faço Aqui de palhaço, seguindo seus passos Garotos, garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto, esperto de uma mulher São só garotos, perto de uma mulher São só garotos Se espalham pelos, pelos, boca e cabelo Peitos e poses e apelos me agarram pelas pernas Certas mulheres, certas mulheres Certas mulheres, como você, me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto, esperto de uma mulher São só garotos Não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto, esperto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos E é isso aí, ó Gostei, Jefferson, você gostou? Gostei Isso aí, se vocês gostaram também Entra aí nos comentários, digita lá, manda aquele recadinho pra gente O que vocês acharam do Jefferson também Curta o vídeo, compartilhe com os amigos Certo, Jefferson? Certo, e se inscreva no canal também, hein? Isso aí Muito obrigado, galera Ainda vai ter mais música com Jefferson Né, Jefferson? A gente vai gravar mais coisa aí Porque eu gostei dessa brincadeira, hein? É isso aí, galera Até amanhã tem mais vídeo Valeu! Tá gravando já, né? Tô nervoso É isso aí, galera Johnny do Carmo aqui com vocês E nosso especial aqui Décimo vídeo no canal Né? Hoje com um convidado aí Né? Não, volta Então, o que eu falo mais? Ah, só ele tá isso aí Tá comando? Tá bom Qual? Ah, mas ele pode se apresentar Qual? Quais? Uma ou duas Só se não fudeu Tchau, tchau Tchau, tchau